Consumindo 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 Tão lágrimas são prelis, Teu obra a gente em casa, Te feriçirei. Noapte de iubirei, Eu não te uito, Nis canta. Noapte de feriçirei, Me te adoro, Nis canta. Noapte de iubirei, Eu não te uito, Nis canta. Noapte de feriçirei, Me te adoro, Nis canta. Não te uito, Nis canta. 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 Doce que Noapte de iubire Eu não te olho nisso Noapte de fericire Mi te adoce Noapte de iubire Noapte de iubire Eu não te olho nisso Noapte de fericire Mi te adoce Noapte de iubire Eu não te olho nisso Noapte de fericire Mi te adoce Noapte de iubire Noapte de iubire